Dona Eurípides já viu que tem que ficar esperta em dias de promoção nos supermercados. Eles colocam promoção de verdura, algumas frutas e aí eles tiram na outra mercadoria, lógico, né? E é isso que o PROCON constatou em 13 supermercados visitados inicialmente para uma pesquisa do preço das verduras e das frutas. Nós temos uma simulação, considerando aí cinco itens, a beterraba, a cenoura, a banana, a maçã e a manga, ele pode ter uma economia de R$ 8,70, mas de repente ela acaba levando o brócolis, que em dia normal está custando R$ 6,16, em dia de promoção R$ 14,99, essa economia que ele conseguiu vai ficar ali mesmo no próprio supermercado. Então priorize sempre aqueles itens que de fato estão anunciados. Uma boa dica para economizar é antes de sair de casa para fazer as compras, fazer uma pesquisa para ter noção dos preços. Aqui na feira, por exemplo, a gente não tem muito esse problema de variação. Em quase todas as bancas, por exemplo, no caso do Giló, o preço está R$ 6,00, mas agora a gente percebe essa diferença que pode confundir o consumidor no supermercado. Na última pesquisa do PROCON, eles encontraram um Giló em um supermercado a R$ 1,19, e em outro, o preço do quilo estava R$ 12,90. Desde que os produtos não estejam anunciados, pode ter essa diferenciação de preço, mas a partir do momento que o supermercado anuncia os produtos com preço promocional, este sim tem que estar mais baixo do que em dias normais. Caso contrário, configura a prática abusiva e se o consumidor identificar alguma irregularidade como essa, ele pode e deve denunciar através do 151. Essa aposentada tem uma tática interessante. Divide as compras entre o supermercado e a feira. Aí só leva o que tiver com preço bom. Hoje minha irmã falou, ó, já fui no supermercado, tem isso e isso e o preço está bom. E aqui na feira? Aqui na feira, então vou olhar agora. Para que você de casa saiba a variação dos preços das verduras, basta acessar o site procon.gov.gov.br. Entre os produtos que tiveram maior variação de preço estão a batata inglesa, encontrada de R$ 0,69 a R$ 2,98, o tomate de R$ 0,99 a R$ 3,99, a cebola de R$ 0,58 a R$ 2,69, o repolho de R$ 0,99 a R$ 5,59 e a pera Williams de R$ 1,99 a R$ 13,99. Seja no supermercado ou na feira, é preciso também prestar atenção na qualidade, porque às vezes o preço está barato, mas o produto não tem um bom aproveitamento. A Mariana prefere a feira, é cliente toda semana e por isso diz que sai no lucro. O pessoal fica presente aqui vendo o que a gente está comprando e acaba que ajuda e orienta, mostra o melhor produto deles e o preço às vezes dá um descontinho no final e que vale a pena. A Mariana prefere a feira, é cliente toda semana e que vale a pena.